Eu acho que o esquema de competição hoje das Olimpíadas é muito diferente, ele é muito mecânico, acabou um pouco, se perdeu um pouco da essência do campeonato de skate que a gente corria, que a gente, enfim, quando tem esse campeonato com mais do core que a gente participa ainda, as Olimpíadas meio que perdeu um pouco disso e é muita criançada também. Eu fui numa das etapas de classificatória, aliás, na primeira desse ano, eu fui convidado para participar, recebi o convite de cima da hora, fui lá participar. Cara, a minha bateria tinha moleque de 10 anos participando. Que loucura, mas sempre foi assim no skate ou não? Não, não, nunca foi assim, mas é porque esse novo ciclo olímpico, né? Tem países que não tem história, mas tem alguns skatistas que aquele moleque de 10 anos, às vezes é o moleque, é o melhor moleque do país, e o país manda, porque tem a vaga, entendeu? Só que não tem nível, não tem idade, não tem nem... Não está nem maturado para participar do campeonato profissional a nível olímpico, né? Mas está ali dividindo a plataforma com você e uma criança de 10 anos, você fala, puta, meu, acho que não é para mim isso aqui. Então, eu fiquei meio assim depois dessa primeira etapa, porque eu tinha vontade de participar mesmo. Mas depois dessa primeira etapa, eu meio que esfriou a minha vontade por conta do formato de competição que eles estão abrindo para muita gente sem muito filtro, entendeu? Não, 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 não.